Olá Portugal, alô Brasil, esta é a ConecTV Algarve, sejam bem-vindos. Este é o programa 13 da Segundona, hoje vamos analisar a quinta jornada da Segundona ConecTV 23-24 com o Ministério Miguel Mendes, o nosso comentador. De registrar que os anuncinenses perderam o treinador Sander Guerreiro e perderam também o primeiro jogo. O guia continua imparável na zona do Berlavento. Na zona do Sotavento, União Sabrazense e Olhanense 1912 não desatam na liderança. O Moncara Peixense apareceu e já tem duas vitórias. Mas vamos aos resultados. Berlavento, nesta quinta jornada, o surpreendente imortal B de Cristóvão Ferreira foi à armação vencer o líder sob o comando de Miguel Marreiros por 1-0. O guia de José Viegas continua a somar e goleou o alvorense de Carlos Silva por 5-0 em jornada trocada. A União Messinense de Luís Mesquita e o Mentas do Desporto de Rui Zacarias não passaram do nulo. O Estrela Ben Safrin de Rui Ferreira venceu por 4-3 o Futebol Clube Ferreiras B de Kevin Lemos. O Largoa B de Fábio Nuno venceu no fim o Odiaxer B de João Santos por 2-0. Os armacenenses continuam líderes, mas com o guia e o imortal B mais próximos. Miguel Mendes, esta jornada, a quinta. Boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes e dar aqui um grande abraço ao Sander que foi por uma aventura nova, que tenha bom acesso, é o seu que desejo. Um momento também aqui do minuto do Quartarense que faleceu, vítima de doença e que foi meu jogador no Campinense. Para ele um grande abraço e descanso em paz. De resto, aqui a jornada foi mais uma vez o guia a dar uma goleada, sim, o Alvorense, um resultado que não era muito esperado, porque talvez a vitória, porque o guia jogava em casa, mas o Alvorense tem uma excelente equipa também, muito combativa, muito agressiva e este resultado deixa um bocadinho, alguma coisa se passou neste jogo, o guia foi muito forte, o Alvorense foi menos forte, mas foi um resultado muito desnivelado para duas equipas que estavam muito bem, que se equiparam bastante, mas o guia a vincar a posição de querer ficar nos três primeiros o mais rápidamente possível e a surpresa ou não surpresa aqui foi a mudança de treinador e consequentemente a primeira derrota do Armação com o Miguel Marreiros, perder um zero no Imortal, o Imortal do Gustavo, uma equipa também boa, com bons executantes, com uma boa escola do Imortal e aqui a infligir a primeira derrota e a colarem-se todos à classificação. Depois tivemos o Ben Safrinho 4-3, mais sete golos, esta zona do Barra V tem sempre muitos golos para dar e vender e aqui foi um jogo talvez fortíssimo, porque 4-3 não é resultado muito normal e o Ferreira também é uma equipa bem orientada, bem trabalhada, mas o Ben Safrinho ia dar um ponto a pé na pesada da crise deles e ia ganhar 4-3, com golos para todos os efetivos. O Messines com menos foi um jogo que eu pensava que a equipa do Luís iria ganhar, o que não aconteceu, um empate, prova aqui uma debilidade atacante das duas equipas, embora o Mendes que está a fazer um campeonato um bocadinho fraco, mas o Messines está ali com 3 pontos dos 3 primeiros e a querer recular. Depois o Lagoa com alguns jogadores, o Luís também continua a jogar, é um jogador muito bom e aqui é o Odias, o Odias também é o último, com 3 pontos e o Lagoa a vincar aqui a sua veia de jogar em casa e de ser mais forte, garantidamente foi a equipa mais forte. Eu penso que estes foram os resultados que aconteceram aqui. Bom, tirando a surpresa do desnível do resultado do Guia, que eu acho que foi um desnível muito grande e a vitória do Imortal pode não ser uma grande surpresa, mas para o campeonato com a armação vinha a fazer, a mudança traidor não foi benéfica. Vamos ver agora a próxima jornada o que é que nos vai dizer. Muito bem. No solto a vento, vamos para também a quinta jornada. O Sporting Clube Olhanense 1912 de Miguel Seródio voltou às vitórias com uma goleada de 5-1 sobre o Oltano B de Marcos Patuso. O Moncarapachense B do Rui Pinto apareceu e venceu dois jogos de seguida. O Oltano B por 5-1 em jogo da terceira jornada. E o Faro Benfica de Daniel Ribeiro por 1-0 nesta jornada. A União Sanbrasense de Carlos Lopes sentiu dificuldades para ultrapassar o 4 ao cubo de Olhão de Paulo Lopes por 2-1. O Juventude Campinense de Paulo Cavaco derrotou o Marítimo Olhanense de Marco Rufino por 4-0 em mais uma jornada trocada. E o Quarteira de Carlos Mota esteve de folga. Sanbrasense e Olhanense 1912 continuam na liderança com os mesmos pontos. Miguel, comentário a Jornal. Começando pelo primeiro, o Sanbrasense. Uma vitória difícil. Deve a perder o 0 até aos 80. Fez um gol aos 80. Fez outro gol aos 90. É de realçar que o Sanbrasense tem o jogo a menos. Está com 12 pontos, mesmo os pontos do Olhanense, mas com o jogo a menos ainda. As outras já jogaram e eles ainda não jogaram. Estão a fazer um campeonato muito bom. Em casa choveu muito. Não foi muito bem jogado o jogo. Mas foi um jogo convertível. A equipa do Paulo Lopes também luta muito. Bons miúdos. Mas a qualidade do Sanbrasense veio ao de cima, no fim, mas veio ao de cima. E ganhou 2-1 e mantém-se ali na luta. O Monca, dois jogos, duas vitórias. Tinha dado uma goleada ao Lutano na jornada a meio da semana. Voltou a ganhar em casa o Faro e o Benfica. A provar que deve ter boa equipa, que tem um bom grupo e que se calhar vai chatear. Apesar de não ter conhecido muito o Monca. E começou a jogar agora e já vai com 2 vitórias e 6 pontos. O que indica que eles vão andar a lutar. Depois tivemos o Olhanense, voltou às vitórias também. Com 5 sobre o Lutano. O Lutano é aquilo que a gente vem conversar. É uma equipa de muitos miúdos. Os miúdos jogam nos júniores e depois jogam nesta equipa. Um trabalho que, se calhar, para longo prazo, não para efeitos imediatos. Mas o Olhanense conseguiu atropelar. O Januário fez mais um gol. Depois foi um gol para cada jogador. Mas aqui foi um resultado que continua a ser desnível. Porque o Lutano e 4 ao clube e o Marítimo têm 0 pontos. Estão a revelar habilidades. E o Campinense, 4-0. Jogou em Salir. A possibilidade de jogar em Loulé. No Marítimo. O Marítimo continua. Das três equipas lá de baixo que ainda não pontuou. Ia fazer um campeonato modesto. Mas o Campinense a querer ir lá para cima. E, neste momento, está ali com a classificação bem colada a eles. E vai ser um candidato aqui. Pena estas três equipas terem 0 pontos. O que vai limitar bastante a luta pelos três primeiros, na minha ideia. Mas, pronto, temos que jogar. Todos eles têm que jogar. Muito bem. Miguel, melhores marcadores. Na lista dos melhores marcadores, agora temos o João Villarigues e o Rafael Rangel, ambos do Guia, com seis golos na liderança. E com três perseguidores do Olhanense 1912, com cinco golos, que são o Januário Jesus, o Iago Gomes e o Nicola Espinto. Um comentário sobre esta luta. De salientar que duas equipas têm cinco primeiros classificados em termos de golos. Neste caso, o Villa, que continua a fazer golos e vai na frente. E o segundo classificado também do Guia, revela ver goleador destas equipas e do Olhanense. Já com três também. Neste jogo, só o Alexandre Nascimento do Lagoa fez dois golos no mesmo jogo. De resto, repartiram sempre os golos por quase todos os jogadores que jogaram. E estes cinco jogadores realmente fazem um bocadinho de diferença. E está-se a notar aí. Portanto, vai ser uma luta rinida. E volto a dizer, nem o Januário neste caso, nem o Villa são pontas de lança. São jogadores que jogam atrás ou jogam à direita. E isto é bom. É sinal que as equipas jogam muito ao ataque e fazem golos. E isso é muito importante para todos. Muito bem. E antes de terminarmos, Mister, vamos para a próxima jornada. E na próxima jornada vamos ter o Escaldante Guia contra os Armacenenses na zona do Barlavento. Um jogo que pode definir mais do que a liderança. Vamos ter também o Derby Olhanense 1912 contra o Moncarapachense B. E o Juventude Campinense contra o Sambrazense na zona do Sotavento. Quais as escolhas e a antevisão para os jogadores? A minha escolha vai no Guia Armação do lado do Barlavento. Vai ser um jogo primeiro e terceiro. O Guia tem os mesmos pontos do segundo e do Imortal. Mas vai ser aqui um jogo muito, muito, muito complicado. O Barbação, se quiser subir mais um pouco para recuperar deste desar com o Imortal, vai, possivelmente, quem vai aproveitar este desar vai ser o Imortal. Vai ser o Imortal que, se calhar, pode aproveitar aqui o jogo em casa com o Ben Safri. Mas o Guia Armação vai ser um jogo muito bom. Na Guia vai ser um jogo em que a relva natural da Guia pode fazer alguma diferença. Mas eu acredito que vai ser aqui um jogo muito, muito forte. E o Armação vai querer limpar a imagem de ter perdido. E o Guia vai querer continuar a sua veiga e apanhar os primeiros. Do lado do Sotavento, é claro que o Campinense-Sambraz vai ser um jogo, para mim, um jogo da jornada. Duas equipas também muito fortes que estão lá em cima. O primeiro e o quarto, neste caso é o terceiro. Vai ser aqui um jogo muito competitivo. com duas equipas muito agressivas, muito jovens. Com um bom futebol, um futebol alegre, um futebol de ataque. Penso que vai ser aqui um jogo muito, muito, muito bom. Um jogo interessante, muito interessante. Chegamos ao fim desta edição. Esperamos que tenha sido do agrado dos nossos espectadores. Nós voltamos para a semana. Obrigado. Obrigado a todos e uma boa semana desportiva. Tchau. 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 Tchau.